E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um vídeo da minha campanha aqui do Mount & Blade Warband no mode Britain Walda E da última vez vocês se lembram aqui que eu fui eleito Marechal de novo, não consegui tomar Karim M'Guide Mas chamei um cara aqui pra me ajudar, porque os caras não quiseram entrar em campanha militar, né? Eu chamei os nobres, mas eles não vieram em peso E agora eu vou atacar aqui Karim M'Guide, eu e mais esse cara aqui Provavelmente a batalha vai durar o vídeo inteiro, se eu conseguir atacar, o cara tá me seguindo Agora tá me seguindo, vamos lá? Vamos tentar acercar a cidade agora, eu estou completamente preparado E vamos construir os equipamentos, o ruim é que leva 66 horas, quase 3 dias pra fazer isso Espero que o cara não vá embora O quê? Perdi 6 soldados por causa do inverno? Como assim inverno? Tudo bem, 2 de dezembro tá friozinho na Bretanha, mas o inverno ainda não começou O inverno começa no dia 20 e poucos, mas tudo bem, vamos lá Espero que o cara não vá embora, porque se ele for embora eu vou ter que reiniciar o cerco Calma aí Vai O cara tá cercando comigo Expanded your siege It's the siege, you need to cover a number of expenses O quê? Cara O inverno Cara, como assim inverno, mano? O quê? Ele foi embora Não, não, cara Eu não vou poder abandonar Ai, que merda Calma aí, calma aí Eu não vou conseguir tomar a cidade sozinho Vem comigo Filha da... Tá Eu não acredito nisso Vem cá Me segue Viado Vamos lá Ele... O quê? Vai Espero que... O ruim é que eu vou ter que cercar a cidade de novo Tudo de novo Eita Calma aí Deixa eu dar uma olhada na comida Comida tá acabando Ai, meu Deus do céu Já vi que vai ser uma missão quase impossível Tomar qualquer coisa aqui Sozinho eu não aguento, meu Tem 126 mais 179 É um cerco, cara Isso é um cerco Deixa eu ver Be siege the town Olha aqui, ó Deixa eu ver 66 horas Tá complicado, hein? Tá complicado Dingomi não dá Kyrie Meguide Eu faço campanha militar Os caras não se unem E quem se une vai embora Tá difícil Sozinho eu não consigo Sozinho Não dá pra tomar uma cidade desse tamanho Não dá A não ser que eu faça vários assaltos Mas quem falou que eu tenho dinheiro pra isso? Eu não tenho Tá complicado Fora que os cercos aqui no Britain Alda São terríveis Eu sinceramente detesto os cercos Vem, vem cá Vamos Saltar a vila Rapidinho Só pra eu comprar comida Vamos lá Queima Queima essa porcaria Ele me segue Ele me segue Mas ele não fica comigo no cerco até o fim Cara Isso não pode Olha só Perdi mais dinheiro Complicado isso Vai O jeito é eu tentar chamar outra campanha militar Porque tá complicado Não tô conseguindo tomar a cidade Se eu atacar é suicídio Porque realmente atacar Deixa eu ver Legal Se eu atacar vai ser suicídio Né Por causa do Do número de soldados que tem lá dentro Mais o outro É complicado Eu não vou ganhar Ainda mais com o exército cheio de geburengo Eu não tô conseguindo ganhar Pra cumprir as As despesas Ou seja Tá muito difícil Tá muito difícil O Atelf tá bem assim Olha ó O cara já não me segue mais Ele tá seguindo Tá seguindo Tá seguindo Mas não me segue até o fim Então de que adianta isso Vem aqui Vamos no mercado Vamos falir esse mercador aqui de novo Já que ele já ganhou dinheiro outra vez Vamos Vamos Vende 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 1743 Beleza Vai lá Vende tudo aqui Legal Vamos ver se tem O ransom broker aqui Não Tem esse cara Tem esse cara Esse cara que é arqueiro Vem comigo Vem comigo que eu vou precisar de vocês Moral 44 Tem que dormir aqui a noite Não vai ter jeito Vai lá Ó O cara tá indo embora Vou ter que chamar outra campanha militar Não vai ter jeito Não vai ter jeito Tá muito difícil Eu preciso de muita gente Pra conseguir tomar aqui A cidade Vai lá Ó Ganhei 11 de moral 11 de moral 55 moral do exército agora Bom Se o cara tiver saído Da cidade Aquele nobre lá Eu tomo Eu tomo o Carme Guaid Se ele tiver saído Se ele não tiver saído Ó o que que é isso Puto 400 Não vou lutar Porque senão vai Vai o tempo todo aqui É o rei Ó Esse daqui tem 25 só Estão andando por aqui 450 e tantos Vai Tem essa vila aqui Que eu poderia saquear também Mas eles estão Indo embora Patrulhando só E o cara não sai aqui de dentro Deixa eu ver Saiu Mas agora tem uns 400 Em volta Será que eles vão voltar? Peraí Eu acho que eles vão Mas Ó Só 126 Eu tenho 247 É bastante Vamos tentar Vamos tentar Cercar a cidade Mas eu duvido Que o rei não vai voltar Aqui depois que ele vê Que Carme Guaid Tá cercado Mas Qualquer coisa Eu fujo da batalha Fazer o que? Vai Aproveitar que o cara saiu É a chance que eu tenho Vai Prepara o assalto Constrói equipamento Faz Ali, ali, ali É o rei Não dá Tem que voltar Lutaremos outro dia Porque eu não vou enfrentar Os 400 do rei Vai levar muito tempo Eu prefiro reiniciar A campanha militar Do que enfrentar Esse rei aqui Vamos tentar reiniciar A campanha militar Vai lá Refaz Dinarth Foi cercada Por Agiala De novo Isso daqui já tá Ficando chato Sinceramente Ó, ó, ó O rei, ó, o rei Mas eu sou mais rápido Sou 4.9 Ele corre 3.5 Esse Eldor me Me deixou na mão Algumas vezes Eu vou Reiniciar a campanha militar Em Dinarth Aqui dentro Ó O inventário Esse cara come mais Que qualquer outra coisa Ó, Gerst Dingoing Olha, tem 356 Vai lá Vem por aqui E vamos entrar em Dinarth Vai, vai, entra Isso E vou esperar aqui por um tempo E ele vai vazar Como sempre acontece Tá Então o que eu vou fazer Calma aí Vamos mandar Uma mensagem Para os caras do reino Pedindo Para que eles venham aqui Para a campanha militar Eu quero uma campanha militar Meu amigo É o que eu quero Eu sou o Marechal Eu tô pedindo E os nobres não obedecem Peraí Não Vai É... Onust Onust Vou mandar você Tá Primeiro Manda a mensagem Que Você quer que a campanha Acabe Beleza Vamos esperar até outro dia E depois Vamos mandar mensagem Chamando todo mundo Para a campanha de novo Tá Porque não é possível Tá Espera aqui durante a noite Deixa Aí eles já saquearam Minha vila de novo Enfim Saquearam da vila Dinarto Já não tá mais sob cerco Enfim Legal Ganhamos aqui Moral Beleza Agora Onust Chama o povo Para a campanha militar Chama Eu vou esperar um dia Ou sei lá Vai lá Party Onust Não Vamos mandar outro Mihail Vai Vai você Você Fala que eu quero Começar uma campanha E que eu quero Todos aqui Vamos começar a campanha Qual que é o problema nisso Atendam o meu chamado Por favor Eu quero expandir o reino Vamos ver Ó Tô vendo gente Da Dominônia Ninguém de Mercia Ninguém Vai lá Ninguém de Mercia Só inimigo Só inimigo Ó o rei aqui Da Dominônia Andando aqui Saqueando minha vila E a minha comida Tá acabando né Que eu já tô aqui Já faz dias Calma aí Olha só Inventário Ah nem tanto Mas tá Vou deixar esse cara ir embora Não quero enfrentar ele em batalha Oh Cadê Ele vazou Acho que ele já foi Não foi nada Olha aqui 453 453 O rei Petroc Balardel Map Clements É o nome dele Vai O que eu faço Eu deixo ele embora Ele tá saqueando Minha vila O que? O Drithen Elwing Ele Desertou De Mercia Olha só Ele era Dono de que cidade? Vamos ver Talvez eu consiga tomar A cidade dele Não é Lissithfeld Não é Kael Maungwyd Não é Essa cidade aqui em cima Não é Elfrid Não é Lissithfeld Não sei A gente é tanta cidade Talvez seja essa Mas eu não sei Enfim Vamos ver se esse rei Cerca a minha cidade Ou não Deixa eu dar uma passada Aqui perto de Dingoni Afinal Dingoni é Bom Talvez eu consiga tomar Aqui ó Mas 140 Até que dá pra tomar Mas Esses nobres da Dunonia Da Ardiala Sempre Sempre Em volta da cidade Eu já enfrentei 600 Como vocês devem se lembrar E nada Nada Tá difícil Tá muito difícil Eu conseguir alguma coisa Aqui nesse Brittenworld Toma uma ação hostil Não 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 quero Eu quero comprar Suprimentos Comprar grão deles Porque é o que eles tem Pra me vender Porque eu já tô ficando Sem comida De novo Por causa do peso Do meu exército Eu vou ter que Assaltar alguma coisa Uma caravana Ou Ou então lutava Com esse rei né Não seria uma má ideia Olha Gwynedd O que eu vou fazer Eu vou pra Gwynedd Eu vou enfrentar Alguém lá Porque não é possível Ó Kair McGlid Tem um cara de 240 Aqui Qualquer coisa Eu ataco ele também Não tem problema Se ele sair A gente luta Se ele não sair Ó Sempre tem gente Dentro da cidade Bom Talvez Tem alguma coisa Pra eu Fazer Olha só Poes Não Kair Pérez Pra eu comprar mais comida Ver se tem Algum Ransom Broker Que só pode Aqui em Seredion Vamos ver Tem quase 405 dentro da cidade Meio difícil de tomar também Apesar que a gente Nem tá em guerra com eles Mas enfim Vamos pro mercado Comprar comida né Porque eu posso Comprar queijo Repolho Fruta Grão E grão de novo Vai Compra Headback Calma aí Meat Hall Ransom Broker Fala que tem algum aqui Tem Ai que bom Vai lá Eu tenho prisioneiro Pra vender Compra Por favor Compra tudo Me faça homem rico Vamos É nem tanto Mas já deu uma aliviada Boa Na economia Quem que é esse cara Mystic Merchant Vamos lá Visit the Meat Hall Tá Deixa eu pensar Vamos sair Apesar que A minha moral anda caindo Tá 50 só Eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que enfrentar alguém Que seja de Gwent Que seja Young Warriors Ah são os caras que ficam Cercando aí Enfim Vamos ver Quem é que tem Pra eu Atacar Dominonia Eu morrei de 400 Aqui O que? The Speed Tá Só porque eu estou em território inimigo Reduziu O... A velocidade da minha party Enfim Vamos voltar aqui Pra Kyrie Maguire Vamos ver o que que tem Opa Ah não Esse é de Poes Eles parecem da Dominonia Mas não Não são Vamos lá Estão andando por aqui Deixa eu ver se eu consigo Atrair o ataque Olha o rei aqui O rei não sai daqui de perto Oh Ele fica aqui E... Ah ele tá seguindo Um outro cara Olha eles são organizados Eles são bons Tá uma merda Não dá Eu acho que eu vou enfrentar Aqueles 300 mesmo Ó o rei tá aqui ainda Vamos dar uma passadinha aqui Que isso? Young Warriors Vai Anda pra cá Deixa eu ver Border Incident O rei da Dominonia Tá vindo atrás de mim Eu não quero enfrentar ele Mas eu também quero sair aqui Eu tenho que fazer alguma coisa Dinas Poes Será que eu enfrento alguma? Vamos vir aqui pra Dyfed Rapidinho Vamos ver se tem algum inimigo aqui Oh meu Deus do céu Vamos ver se eu enfrento alguém Ó Bernacia Não, não Vamos vir aqui Vamos ver se eu enfrento alguém Aqui nas terras de Gwent Mesmo Deixa eu ver Ar de ala aí Que eu não vou formar uma aliança Enfim Todo mundo contra a gente Minha comida ainda tá boa Esse pelo menos é o consolo Mas vamos lá Alguns Soldados Sirs estão prontos pra Upgrade Vai lá Vai lá A Aten também Vamos conversar com ela Deixa eu ver o equipamento O equipamento Não, as habilidades Vamos colocar aqui Mais força pra ela Vamos colocar aqui Mais Iron Flash pra ela Vamos colocar aqui Mais habilidades aqui Pra Polyarm Que é o que ela tem Pronto E vamos andando Deixa eu ver se eu acho Algum nobre de Gwent Porque eu preciso de uma batalha Um de cento e pouquinho Já vai bastar Só pra Elevar a moral das tropas E Algumas outras coisas também Pra Ganhar dinheiro e tal Vamos lá Alguém Alguma coisa Border Incident Urging Kair Wendt Ó Ninguém Vamos ver quanto tem aqui Perto de Kair Wendt Só pra dar uma olhada 378 Sem nobres dentro da cidade Sem nada Vamos ver aqui ó Kair Legion Guar Ussik Vamos lá Um de 110 Aqui nessa Vamos ver se tem algum Nobre em algum lugar Pra enfrentar Tô dentro do território inimigo Impossível que eu não ache Um de cento e pouquinho Ó Tem 138 aqui nessa cidade Não tá difícil de tomar Mas é tudo castelo Meu E aqui o rei tava em volta De Brychenyog E aqui a comida já vai acabando de novo Vai Deixa eu ver Tem 63 Uma patrulha de Wendt Aqui Talvez seja bom Eu atacar eles Só pra ver o que vai virar É eu tô Tô no território de Wendt Mesmo Deixa eu dar uma olhada Quem é que tá vindo Esse povo de Pau Isso que era nosso inimigo Vai lá Vamos atacar a patrulha Pera aí Brychenyog patrol Já fui Vai Só pra eu conseguir um saque aí Talvez alguns prisioneiros Tô precisando Vamos lá Me segue Vai Vou mandando Isso Olha O povo tá lá em cima Deixa eu dar uma esperada aqui Apesar que Não vai ser difícil Afinal Eles tem Poucos Né Segura a posição aqui Todo mundo Eu caí de novo Vamos lá Espera Só espera Isso Quem que é você Foi no meu escudo Não Tá É um Gettish Angle Tentei apanhar a flecha com o escudo Vamos ver se essa eu consigo Não Não Vai 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 Também não Tira o alvo Tô muito ruim Sempre fui Pra falar a verdade Enfim Vamos Cadê ó O povo tá chegando Enfantaria Só me enfantaria Por favor Só me enfantaria Me segue Deixa os meus arqueiros atirando ali Eles são poucos Não vamos matar eles Vem Vem Segue Todo mundo Pode vir Legal Legal Vamos lá Cadê o povo Tá chegando Charge Nossa Tá vindo comigo com o garfinho É Morreu Acertar Acertaram ele Toma Vamos lá Quero encarar você Vem 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 aqui careca Não Opa O que que eu tô fazendo Eu tô dando uma de herói aqui Tentando enfrentar todo mundo sozinho Beleza Não é assim que funciona Mas tudo bem Legal Bateram nos caras ali Vem 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 Boa Tranquilo Anda pra cá Novos inimigos chegaram Mas tudo bem A gente ganha Boa Já derrubaram ele Cadê os novos inimigos Tão aqui no meio Já tão tudo Cercado Por todos os lados Por todo mundo Enfim Tudo bom Tudo certo Vai vai Esse daí Os meus soldados já pegaram Roubaram minha kill Ganhamos né Falta um Tá sendo perseguido Alguém pega ele por favor Aê Valeu Valeu Todo mundo Legal Ganhei Perdi só sete Os inimigos perderam Sessenta e três É Deixa eu ver Ganeata Angle Vai Legal E prisioneiros Principalmente prisioneiros Legal Muito bom Muito bom Muito bom Só pra dar uma Aliviada Aqui no meu No meu lado Será que eu vou me arrepender De fazer isso Se eu for atacado pelo rei Mas acho que não tem ninguém perto não Acho que não Espero que não Vai Legal Nenhum nobre Nenhum nobre Perto Pra eu encarar uma batalha Nem quanto Senta e pouquinho Nem nada Que eu preciso Deixa eu ver se tem ransom broker aqui Porque eu tenho que vender os prisioneiros Que tá complicado Eu tô Eu tô perdendo muito Vai lá Vamos pro mercado Go to the marketplace Trade with the goods merchant Vai lá The arms merchant Primeiro Vai Vende tudo isso Vende que eu tô precisando de grana Vende Vende Olha só O altruf tá só com 18 mil É muito pouco Pra quem já teve perto de 70 É muito Muito pouco Muito pouco Tá falido Tá falido Quem que é você? Você é um traveler E não tem ransom broker aqui Não tem Tem o tal de Edfrith Mas só Uma porcaria Vai Vamos ver se aqui Em Dean Byte Melhor falar Byte do que Bit Tá Acho que eu vou atacar Esse templo aqui Viu Sei lá Eu vou atacar aquele templo que eu já taquei Em Lindisfarne Foi Lindisfarne Que eu saquei Eu vou lá dar um oi pros padres de novo Calma aí Join the competition Não Visit the mid hall Vai 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 Pro mid hall É O que que eu quero Ransom broker Fala que você é um ransom broker Não É um Ilt Não tem Olha caramba Que Coisa Mais bárbara Cadê a civilização Não chegou na Inglaterra ainda Em Dean Byte Não chegou Que porcaria Vamos lá Onde é que foi que eu ataquei mesmo Foi aqui Foi esse Domok Foi aqui ó Foi aqui o O templo que eu tinha atacado Acho que eu vou dar uma passada Dar um oi pros padres lá de novo Vai Tudo bem que é longe de tudo De onde eu tô Mas eu tô precisando de De grana E a gente sabe que os templos tem grana Olha Bernácia Não aqui é Daifes Tá certo Vai Passa aqui ó Passar no território de De Gwent de novo Tô valente Tô entrando no território de Gwent outra vez Ó Tem mais uma patrulha Se eu puder atacar mais uma patrulha Perfeito Só pra ir minando as patrulhas de Gwent Que elas tem por aqui Ó Mais uma patrulha aqui Passei em volta dessa cidade Tem trezentos e tantos Vai Calma aí Calma aí Pra onde é que você tá indo Hedged não tá mais em guerra com a gente Poules também não Tá, tudo bem Não, passa por aqui ó Passa por aqui Que eu quero Ir numa cidade mais De boa Vamos lá Searing Sexta Ender aqui Deixa eu ver se tem Ransom Broker Tem um tal de Neko Tem um IELTS Pra eu contratar Mas eu não vou ficar gastando com eles agora Não tem Não tem ninguém pra eu Vender meus escravos São uma porcaria Enfim Dá uma passada aqui em Oxenaforda Olha Dorchester Antes o nome era Um pouquinho diferente Mas vai lá Eu tô no Reino Inimigo Olha aqui É de Gwent também Olha só que legal Beolatum Será que eu cerco Essa cidade aqui? Talvez eu possa Aqui é um castelo Eu quero cidade Mas enfim Vamos lá Visit the Mid Hall Vamos ver quem é que anda por aqui Gebur Angle Só Gebur Angle Não tem Ransom Broker Quando se precisa deles Não tem Vai Vem aqui nessa cidade Daqui a pouco já passa sete dias Eu perco mais um caminhão de dinheiro Já tô esperando isso até Vem aqui pro Mid Hall Ransom Ransom O que? Ih Um bêbado Vai Vem bêbado Não não Foi o Anuist Such a waste Vai lá Não tem Ninguém Ninguém Pra eu vender Os escravos Ninguém Vai Vai mandando Quem que é esse? Elderman É oa Os caras não Enfim O que que adianta Ser marechal meu? Ninguém se une A campanha militar Ninguém faz nada Eles são Tem vantagem nenhuma Entra no Mid Hall Chato Tá meio chato isso aqui Vai Merchant Wandering Bard Tavern Keeper Merchant Mystic Merchant Nada Nenhum Ransom Broker Nada Talvez no caminho pra Domok Eu possa passar Nessa cidade aqui Certo? Porque eu vou lá Atacar Aquele templo de novo Eu vou saquear Vamos lá Vai Entra aqui Boa Vamos editar O Mid Hall Certo? Nós temos um Capitão Mercenário E aqui lá Um Bardo Sem Ransom Broker Em lugar nenhum A não ser que seja Aquele cara Espero que talvez Não Farmer Olha só Olha só que legal Não acho Ransom Broker Não acho Como eu vou fazer qualquer coisa Se eu não os encontro Tem 36 prisioneiros pra vender E ninguém pra comprar Certo? Vamos lá Domok O que? Eu vim aqui à toa Nossa, mano Ah, complicado Se você assistiu esse episódio até aqui Você é um herói Parabéns Que nem eu Tô aguentando jogar Vamos lá Vamos Vamos vindo Porque já tá saqueado Será que Desde aquela época Que eu saquei Ela tá assim Tá abandonada Ninguém reconstruiu o templo Ninguém atacou nada Porque tem um outro aqui Mas Tô com medo de arrumar A guerra com esse reino Se eu Se eu atacar Mas aí Seria só eu que arrumar Bom, talvez essa seja A minha saída Porque não dá certo Falar nisso Minha comida aqui Cabano E eu sem grana Acho que eu vou saquear Uma vida de Saquei aqui Beolatum Vai Tá aqui perto mesmo Tudo bem que eu nunca mais Recruto aqui Mas A gente vai Dando um jeito Vai Hampton Vai, vem Saquei Não tem problema não Vamos lá Pelo menos Vai O ruim é que Uma vida pagana São raras Não, não vou saquear Talvez Seja legal Que saquear Acessa de novo Se o reino Estiver por perto Eu já tô preparado Pra perder o caminhão De dinheiro E a comida Também Olha só Daqui a pouco O povo vai começar A abandonar Também Por causa do Ai meu Deus Complicado O que? Ah Minha oportunidade Lissidfealth Foi tomada Por Gwent Essa é minha oportunidade Essa é minha oportunidade Lissidfealth Foi conquistada Por Gwent Eu já tô voltando aqui Deixa eu saquear Essa vila E aí eu venho E vou retomar Lissidfealth Vai lá O que é isso? Você é Poes Vou mandando Vou mandando Vai lá Deixa eu ver Cair Maguire Ó tá só 126 Mas Lissidfealth Vai ter menos É isso aí Vamos saquear aqui E eu vou lá Pra Lissidfealth E a gente vai tomar E a gente vai conseguir A cidade de volta Vamos lá Take a hostile action Pillage and burn this village Vai 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 Queima Queima isso aqui Dinars Maldito o dia Que eu conquistei Essa cidade O que é isso? O cara tem quantos? A minha própria cidade Tá atrasando minhas conquistas Eu não vou perder ela Legal Olha só O povo não bebe cerveja não? Porque eu coloco cerveja Pros meus soldados Eles não bebem? Não? Parece que não Eu vou vender essa cerveja Se eles não beberem Eu vou vender Porque dá uma moral Aqui mas ninguém bebe Porra Vai Tudo bem Vamos lá Livrar de Nath Do cerco de novo Fazer o que? A Bard composed a song About you Excellent Excelente Boa Agora tem um cara De 47 aqui dentro Vamos andando Deixou Livrar de Nath Do cerco E no próximo episódio Quem é você? Ele tem 355 Ele já tá vazando aqui Já tá me seguindo É vem Me segue mesmo Vem pode vir Não volta Não é pra voltar Será que eu vou ter Que encarar você? Eu não quero Eu quero poupar Meus exércitos Pra batalha Ó Tá vindo Você cerca lá Eu cerca aqui Você quer trocar? Opa Vamos lá Eu vou entrar em Nath Não, não Essa vila é minha também Porcaria Sabia Sabia que ia perder dinheiro O que? Ele Ih Moleque Será que eu defendo Minha cidade ou não? Eles já estão invadindo Eles já estão invadindo Foi um cerco rápido Ó Eu tenho 107 119 600 Eu vou ter 300 e pouco Se eu entro Vai ser pra defender A cidade Se não Eu vou perder ela Tá complicado Tá complicado Tá complicado Para Manter o que ele tem Talvez seja até melhor Que eu perca Essa cidade Eu reduzo Manutenção E vai livrar Meu caminho Pra eu Finalmente De cercar a cidade Sem ter que me Preocupar Com Com essa aqui Ela só me dá gasto Não me dá mais nada Não me dá poder Só me dá gasto Deixa Eu acho que eu vou deixar Mas enfim pessoal Vou encerrando esse vídeo por aqui Depois eu vejo Cansei Sério mesmo Se você quiser dar do like no vídeo Pode dar Porque até eu daria Tá certo? Tranquilo Não há problema Então se gostaram do vídeo aí Clique no gostei Se não gostaram Sem problemas Clique no gostei Se gostaram mais ainda Adiciona os favoritos E também se inscreva no canal Então é isso aí Espero que tenham gostado mesmo do vídeo E até a próxima Falou